Sou, sou, sou encantado, rodo sem parar, ó meu touro, sou, sou, sou encantado É só o que eu também quero entrar, já parei Sou, sou, sou encantado, rodo sem parar, ó meu touro, sou, sou, sou encantado Vem comigo e eu te ensino a cantar, já parei A minha é tua touro encantado, filho do touro candio Encanta Porto Murtinho, encanta o Mato Grosso do Sul Encanta o meu Brasil, sacode esta arena e levanta a saia da morena Ele surgiu lá no meio da arena, me pediu, eu não posso negar Me pediu para cantar, me liga, e eu canto pra ele dançar Ele surgiu lá no meio da arena, me pediu, eu não posso negar Me pediu para cantar, me liga, e eu canto pra ele dançar Sou, sou, sou encantado, rodo sem parar, ó meu touro Sou, sou, sou encantado